O Ministério Público do Tocantins ofereceu na última sexta-feira, dia 25, uma denúncia contra quatro pessoas pelo homicídio do policial civil Jean Carlos Teixeira da Fonseca, ocorrido em 11 de março em uma boate em Gurupi. Um dos denunciados reside na Bahia, dois em Goiás e um em Gurupi. Conforme a denúncia, os quatro costumavam agir como um bando armado, extorquindo pequenos agricultores do estado e ameaçando moradores de Gurupi. É relatado pelo Ministério Público que no dia do homicídio, o grupo chegou na boate por volta das duas e meia da madrugada. Cerca de meia hora depois, eles tiveram uma discussão breve e banal com Jean Carlos, o que motivou o crime. Com armas que portavam de forma ilegal, os denunciados dispararam contra a cabeça da vítima. Depois, ainda subtraíram a arma de fogo do policial civil morto. O bando foi preso quando estava de fuga para a Bahia, momento em que transportavam várias armas. Eles foram denunciados pelo Ministério Público do Tocantins por homicídio tripamente qualificado, por motivo torpe. O uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima pela causa de perigo comum, já que os tiros colocaram em risco a vida de pessoas presentes no local. A somatória das penas pelos crimes pode ultrapassar 40 anos de reclusão. A denúncia do Ministério Público é fundamentada em vídeo, depoimentos e na confissão de um dos denunciados.